Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Fogos de Artifício. Hoje eu vou mostrar pra vocês o foguete 12x1 da Fogos Leader. Esse foguete 12x1 é muito bom, tem tiros muito bem distribuídos e muito fortes. Aqui é a embalagem do produto, uma embalagem bonita, bem legal, bem clássica da Fogos Leader. E o produto é interessante que ele também vem com a base de lançamento pra você poder soltar com mais segurança ainda. A gente vai ver como é o efeito desse produto no nosso próximo vídeo. Mas antes não se esqueça, deixe o seu like e se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí embaixo. Vamos ver como é o foguete 12x1 da Fogos Leader. Vamos ver como é o foguete 12x1 da Fogos Leader. Fogos Leader.